Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. A atuação dos membros do Conselho de Cultura de Mato Grosso foi colocada em dúvida depois que denúncias envolvendo o órgão apontaram para o favorecimento de eventos e também a existência de um esquema que beneficiaria alguns deles. A denúncia de que membros do Conselho Estadual de Cultura estariam recebendo recursos públicos indevidamente por meio de produtoras, veio à tona hoje, durante a apresentação do programa Cidade 40 Graus. Segundo este empreendedor cultural, um dos conselheiros estaria tirando benefício do cargo. Estava fazendo uma tomada de pesquisa e encontrei várias vezes a Festa São Cristóvão com maior aporte. E eu fui fazer uma busca de quem realiza o evento. Realmente é uma igreja, é um frei. E aí quando eu vi a logo da empresa do Johnny Everson, aí me surgiu a pulga atrás da orelha. Não estou aqui afirmando, Hugo, que o Johnny ganhou dinheiro com isso, ou fez tráfico de influência ou nada disso. Não estou afirmando. Eu escrevi um artigo no qual vou publicar, cópia desse artigo que está com o secretário. E essa documentação vai para o Ministério Público Estadual, vai para a Secretaria de Estado e Cultura, vai para o próprio conselho, bem como a ONG Moral. Entende? Quem vai tomar as decisões, vai julgar se realmente houve alguma leviandade por parte do conselho ou do conselheiro, são esses órgãos. Johnny Everson chegou a presidir o Conselho Estadual de Cultura, órgão responsável pela aprovação de projetos culturais em Mato Grosso. Fere de morte o princípio da equidade e da zonomia. Temos outras empresas de eventos que fazem o mesmo papel e que não teriam o mesmo acesso. Já o conselheiro afirma que a participação na festa é voluntária e que nunca recebeu recursos da Secretaria Estadual de Cultura. Eu sou um dos artistas que, ao invés de cantar, que eu não tenho feito isso nos últimos anos, em face ao tempo escasso, eu ajudo a organizar, chamar os artistas para vir cantar no evento, organizar o horário de apresentação dentro do evento. Quem mora no Cochipó, quem mora em Cuiabá e Mato Grosso, já foi na festa, já deve ter me visto muito lá, em meio à poeira e à correria, e carregando fios e cabos, como um voluntário do evento. E eu já forneci shows de artistas que são da minha empresa. Alguns artistas que são do meu casting, eu forneci. Prestei serviço, só que isso foi patrocinado pelas empresas da iniciativa privada, e não pelo recurso do Estado. A denúncia refere-se também à utilização de laranjas para a viabilização de projetos para os conselheiros, que seriam os reais beneficiários do esquema. Desses projetos que foram falados aqui, foram aprovados em 2009, a liberação foi feia em 2010, até porque tem todo um rito processual entre edital, recebimento e votação. A partir daí é votado e é liberado de acordo com o cronograma de execução dos projetos. Nós não tínhamos, entendeu, nenhuma informação com relação à denúncia, dizendo, em nenhum momento, quando eu fui secretário, e antes, quando eu era secretário de junta, recebi nenhuma denúncia. Ao tomar conhecimento dos fatos, o atual secretário estadual de Cultura decidiu protocolar a denúncia na Procuradoria-Geral do Estado, para que o órgão investigue a atuação dos 14 membros do Conselho. Eu estou procurando um órgão externo para que a transparência fique mais evidente. Porque se eu for fazer, alguém vai dizer, se eu falar que está certo, alguém vai falar, não, está puxando a sardinha para um lado. E se eu fizer diferente, fala da mesma forma. Portanto, é um órgão isento.